Olá meninas, vocês pediram e o canal VT trouxe para vocês, Plus Size. Meninas que tem curvas acentuadas, hoje o programa é para vocês. Nós estamos aqui com a Amanda, que é nossa gerente de vendas de uma das lojas da Via Tolentino. Amanda é Plus Size, usa Via Tolentino, mas não abre mão das estampas. Para você perder o medo, ela selecionou alguns looks que fazem sucesso para as mulheres com curvas, mas que também gostam de informação de moda. Música 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 Linda, não é mesmo? A Via Tolentino pensa para as mulheres de diferentes corpos, mas sempre deixando a mulher feminina elegante, não é mesmo? Ah, em breve tem mais dicas para as mulheres Plus Size. Como usar listras. Continuem nos acompanhando. Música 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 Música